Sem dúvida Vamos lá, bola rolando Jogo de vida ou morte, quem perder se complica Bartlett Jogo de vida Tenta o chute Tira de qualquer maneira Olha o perigo Hum, que chute, agora passa raspando Tira Obrigado. Back. Back play. Chate à jour. Sazil. Sazil. Super. Descubre. Descubre. Vai, vai, Jardy. Lindo, lindo. Segura que eu quero ver. A ataca dá um vacilo e ele me perdoa. Nomemete!